Declarado pela Organização Mundial da Saúde em 11 de março do corrente ano como uma pandemia, a infecção causada pelo vírus Covid-19 converteu-se numa situação de emergência internacional, com um forte impacto na saúde das pessoas e no funcionamento das economias e das finanças de todo o mundo. Em consequência dos efeitos diretos e indiretos do Covid-19, a economia internacional poderá entrar numa recessão, no mínimo, no decurso do primeiro semestre de 2020. Algumas organizações financeiras internacionais estimam mesmo que o crescimento econômico global em 2020 poderá atingir a cifra negativa de 0,5%. Os mercados financeiros vão tornar-se de mais difícil acesso, devido à diminuição da sua liquidez, principalmente para as economias emergentes. Para termos uma perspectiva sobre esta matéria, de acordo com o Instituto de Finanças Internacionais, investidores internacionais terão retirado dos mercados de países de economias emergentes, apenas no decurso do mês de março, cerca de 83 mil milhões de dólares, um número muito elevado para acontecer em apenas um mês. Os efeitos da crise causada pelo Covid-19 fazem-se sentir em todos os agentes económicos de uma sociedade. Isto é, fazem-se sentir no Estado, nas empresas e nas famílias. A preocupação do nosso Executivo é a de aliviar ou mitigar o mais possível os efeitos desta crise em todos os agentes económicos. Uma das consequências do Covid-19 na economia do nosso país é a forte queda do preço de petróleo que se verifica no mercado internacional. Como sabemos, os recursos de petróleo representam mais de 60% das receitas tributárias de Angola e mais de 90% das suas receitas de exportação. Para fazer face a esta situação e mitigar os efeitos deste fator nas finanças públicas do país, o Conselho de Ministros, na sua sessão de março de 2020, portanto este ano, adotou um conjunto de medidas de natureza fiscal. A principal medida a destacar neste domínio é a necessidade da revisão do Orçamento Geral do Estado para o ano 2020. Com esta revisão, vai alterar-se o preço de referência para o barril de petróleo, dos atuais 55 dólares por barril, para um preço de referência que seja igual ou inferior a 35 dólares por barril, em função da evolução que se verificar na trajetória do preço desta commodity no mercado internacional nos próximos tempos. A previsão é de que a revisão do Orçamento Geral do Estado 2020 esteja concluída até o mês de junho do correntado. Até lá, um conjunto de medidas foram adotadas para diminuir as despesas do Estado, dentre as quais eu passaria a destacar as seguintes. A cativação de 30% das despesas da categoria Bens e Serviços, desde que não estejam relacionadas com a alimentação, medicamentos, limpeza e saneamento. A suspensão de parte das despesas de capital, com destaque para as novas aquisições de imóveis no país e no exterior. A suspensão de todos os créditos adicionais, com exceção das despesas com o pessoal e projetos de caráter prioritário e estrutural. A suspensão de todos os processos de novas admissões e promoções na função pública, com exceção dos setores já previamente aprovados. A reestruturação do setor público-administrativo, com especial incidência para os departamentos ministeriais e institutos públicos. A redução das viagens dos membros do Executivo e de delegações executivas governamentais ao estritamente necessário, adotando sempre medidas de minimização de custos. A redefinição e tipificação da gama de viaturas já serem atribuídas aos gestores do Estado e no exercício das suas funções, para as diferentes categorias de responsabilidade. E o cancelamento de novas autorizações para a compra de viaturas e repriorização das autorizadas, restringido para as estritamente necessárias. Todas as medidas que acabei de anunciar, são apenas algumas, são de aplicação imediata, antes mesmo da revisão do Orçamento Geral do Estado. Algumas dessas ações, como sabemos, já foram implementadas, como é o caso da redução da orgânica da estrutura central do Executivo, que aconteceu recentemente. A par da revisão do Orçamento Geral do Estado para o ano 2020, o Executivo vai igualmente proceder a uma revisão intercalar do Plano de Desenvolvimento Nacional para o período de 2018-2022, elaborando um programa de ação para os anos de 2020 a 2022, na base de pressupostos que mais se ajustem à situação atual, quer a nível nacional como a nível internacional. Este programa de ação estará concentrado em ações que podem efetivamente ser alcançadas e que, ao mesmo tempo, podem provocar um maior impacto possível na melhoria das condições de vida das nossas populações. Por outro lado, o Banco Nacional de Angola adotou igualmente importantes medidas para apoiar os clientes bancários neste momento difícil. E entre essas medidas, destacamos as seguintes. Foi emitida a regulamentação que concede aos clientes, com responsabilidades na banca, uma moratória de 60 dias para o cumprimento das suas obrigações creditícias. É igualmente estabelecida a suspensão temporária pelo mesmo período de todas as interpelações, constituições em mora e execuções decorrentes do atraso no cumprimento das referidas obrigações. Os bancos estão impedidos de cobrar quaisquer encargos ou comissões pela moratória concedida. Existindo a necessidade de se assegurar a importação de bens alimentares, medicamentos e material de biossegurança, foram tomadas medidas para a facilitação e desburocratização dos procedimentos de licenciamento para a importação destes bens. Com efeito, o Banco Nacional de Angola emitiu regulamentação que altera pelo prazo de 90 dias os limites aplicáveis aos diversos instrumentos de pagamento utilizados na importação de mercadorias para bens essenciais. Assim, ficam isentas dos limites por instrumento de pagamento às importações de açúcar, arroz, milho, trigo, feijão, leite em pó, óleo alimentar, carne bovina, carne suína, carne de frango, medicamentos e material de biossegurança, desde que os pagamentos sejam efetuados diretamente aos produtores dos referidos bens ou seus representantes oficiais. Por outro lado, considerando que muitas empresas detêm o seu ativo, detêm no seu ativo, melhor, obrigações do Tesouro para se protegerem da inflação ou de variações cambiais, ou por ter sido um instrumento financeiro que o Estado usou para saldar as dívidas que o Estado tinha para com as mesmas, o Banco Nacional de Angola decidiu disponibilizar o valor de 100 mil milhões de quanzas para decarir obrigações do Tesouro a empresas de pequena e média dimensão que precisem e acedam à liquidez imediata sem quaisquer perdas decorrentes de descontos sobre o valor dos títulos em carteira. Esta é uma medida de extrema importância para que, neste momento difícil que vivemos, as nossas empresas possam ter acesso à liquidez, transformando os seus títulos em sua posse em liquidez, sem que para isso tenham que viver grandes descontos do valor facial dos títulos que detêm. sobre esta matéria, o Sr. Governador do Banco Nacional de Angola dará mais promenores e nós confessaremos que é realmente uma medida de extrema importância nesta fase em que vivemos. Srs. Jornalistas, para além das medidas de natureza fiscal já aprovadas pelo Conselho de Ministros, para fazer face à crise atual e das medidas aprovadas pelo Banco Nacional de Angola para apoiar os clientes bancários, neste momento conturbado, a Comissão Económica do Conselho de Ministros aprovou hoje importantes medidas para mitigar, para aliviar o impacto causado da lei crise do Covid-19 sobre as empresas e sobre as famílias e sobre os cidadãos em geral. Isto é, temos aqui um conjunto de medidas que abarcam, como disse inicialmente, todos os agentes económicos. O Estado com as medidas fiscais que já foram anunciadas na sessão do Conselho de Ministros de março e agora vamos ouvir as medidas que foram adotadas hoje para apoiar as empresas e para apoiar as famílias. E assim ficaremos com o pacote completo de alívio e mitigação dos efeitos da crise. O Estado